Quando a gente percebe e analisa, abre no bisturi, os negócios de grande sucesso, você vê que todos esses negócios são formados por líderes que têm uma preocupação genuína em formar outros líderes dentro da organização, formar outros generais, seus diretores, e principalmente pegar aquele diretor para uma determinada função que é tecnicamente a melhor pessoa que ele poderia ter para aquela função. A nossa função como CEO, como presidente da companhia, é fazer o direcionamento estratégico, olha, é aquela terra ali que a gente precisa tomar, aquilo ali que a gente precisa conquistar. Agora, como que eu vou fazer isso? Qual que é a melhor pessoa que eu tenho para poder fazer marketing? Qual que é a melhor pessoa que eu tenho para fazer operação? Então, assim como Alexandre, nós, líderes empresariais, a gente tem que se cercar dos melhores soldados para poder entrar no front de batalha. Não adianta eu ficar ali como o Dario olhando de trás, só olhando o que o meu exército vai fazer, porque não vai dar certo. Se eu não estiver no front com a batalha, sentindo ali o pulso do que está acontecendo na operação, eu vou ter dificuldade de manobra e são nessas vezes que a companhia, muitas vezes, por exemplo, entra num problema de caixa, porque o líder está muito distante da operação, então ele não está percebendo o quanto o macro está influenciando o negócio dele. É uma baita de uma lição que a gente pode tirar aqui, cara. Quanto a lição desses grandes líderes é que eles governam de verdade. Grandes gestores são caras que fazem parte do negócio deles, por isso que eu sempre falo que o ciclo de uma empresa é muito parecido com o ciclo do governo que fala o Políbio. Uma empresa boa surge como uma monarquia heróica, é o cara que é contra tudo e contra todos, vamos lá, sangue, suor e lágrimas, vamos erguer esse negócio. Skin in the game total, absoluto. O cara chega no topo. Quando cresce a empresa, agora vira uma monarquia mista. Ele precisa de uma aristocracia e de uma república junto. O que é isso? A aristocracia é, cara, agora eu vou me cercar dos melhores caras para fazer tudo o que eu puder e eu quero eles próximos de mim. O líder ruim afasta os caras bons e daí ele ganha competidores que são os caras bons contra ele. Então, Alexandre teve a sabedoria de chamar os melhores caras em volta dele, porque o pai dele já tinha vislumbrado isso com a coisa do Aristóteles. Essa, Carlos Magno mais ainda, Carlos Magno chamava na Europa inteira, recrutava da Europa toda os melhores caras para cada coisa. Perfeito. O monge Alcuíno de Orque era o maior educador do mundo, vem na Inglaterra, vem aqui para a França que você vai cuidar de toda a educação do império. Por causa dele que a gente tem a letra minúscula e tal. Então, esse elemento aristocrático, a aristocracia quer dizer, a gente tem uma deturpação da palavra aristocracia, porque a gente pensa a aristocracia como uma galera emperucada de salto alto dançando. A aristocracia em grego quer dizer os melhores, o termo é só isso, ele não tem nada a ver. Aliás, essa galera emperucada dançando está muito mais para a oligarquia do que para a aristocracia, porque não tem responsabilidade, espírito guerreiro, então não conta assim. Perfeito. E aí, uma monarquia mista tem ainda o elemento republicano. O que é república? Não é eleição, república é eu premio de acordo com o mérito que o cara tem. Tem um caminho, que é o que os romanos chamavam de um curso zonorum, tem um caminho das honras. Ou seja, é uma hierarquia que qualquer pessoa pode entrar nessa hierarquia, mas é pelo mérito que ela aprova que ela vai ganhando responsabilidade de maneira gradual. Esse é o regime que a gente pode falar ideal. A partir disso, uma empresa pode, claro, se manter nesse regime ideal e se degenerando. Como ela vai se degenerando? O dono começa a pular fora, os caras que têm responsabilidade pulam fora, você tem um board que começa a crescer. Às vezes um board que os caras nem são acionistas, que daí é a insanidade completa. E aí a empresa começa a gerir do modo oligárquico, que é o quê? Populismo total, o que vocês querem os liderados, mas ela não está forjando, vamos crescer juntos para os liderados. Ela está falando qual o desejo que você quer ser satisfeito agora, ao invés de como nós podemos sacrificar juntos. E aí, conforme tem pessoas que não têm skin in the game, a oligarquia vai virando uma série de pessoas que ninguém é dono da bola. Exato. Como ninguém é dono da bola, a empresa pode ir gastando mais e gerar menos resultado e ela vai se degenerando. Perfeito. Imagina se uma empresa fosse todo mundo votar o que vai ser feito numa empresa. Todos os funcionários vão votar. Cara, é intuitivo. Eu nunca vi alguém responder para mim e falar, ah, daria certo. E eu desafio qualquer um a fazer o exercício. Pega todos os funcionários e fala, cada um vai votar o que quer fazer. É o caos. Exato. Então, mas acontece com as empresas. E quando ela passa pela oligarquia, ela vai indo para ou a anarquia total e quando eu cheguei na anarquia, tem duas opções. Ou ela vai fechar as portas, ou ela vai vir um outro cara que vai ter que comprar e fazer o mesmo processo. Que é o que está acontecendo com o Twitter agora. O Twitter, o Elon Musk é um indivíduo usando a terminologia clássica da palavra monárquico. Aliás, o exemplo é maravilhoso. É oligarquia total, borde sem acionista, ninguém sabia nada. O Elon Musk chega e fala, então eu compro, empresa fechada, eu mando. Está aqui o meu feed, o que eu estou falando, o que eu vou fazer aqui. Chega na empresa e fala, cara, vocês não trabalham. Vocês não estão aqui. Esse choque de mentalidade é mais ou menos o choque que Alexandre causava nas pessoas. Estava lá a Atenas, infinitamente debatendo a forma de governo, brigando guerrinha civil infinitamente. Chegou uma hora que Alexandre chega e fala, cara, acabou. Aí todo mundo olha um para o outro e fala, como assim? Cara, acabou, relaxa, acabou. Não tem mais briga. É uma mudança de paradigma tão forte. Fala, agora o que eu faço então? Cara, agora você toca o seu negócio. O que você faz? Você produz azeite de oliva? É isso aí. Toca azeite de oliva. Essa mudança que esse ideal faz é fundamental. Eu acho que é isso que salva um negócio. Então você tem essa grande briga. Eu vejo uma grande briga entre esse espírito monárquico, que é Skin in the Game, em resumo, e esse espírito oligárquico, que é quero mandar, quero ganhar dinheiro e não quero ter problema.